NECO! Ih, bosta de cabra! NECO! Vem cá, menino! Depressa, filho! Que gritaria é essa, mulher? Tô aqui intertido, lembrando da vida. Esse susto agora. Que desespero é esse, criatura? O que é que você quer com esse menino? Eu preciso do NECO pra ir procurar Rano Brejo. O menino da Benedita tá com os blocos inflamados. Hã? Que? Hã? Que nada? Quem é que acha Rano Brejo? Tá uma dificuldade. O bichinho gosta de água limpa. O sapo tá tudo sumindo do rio. Quando chove, ainda se ouve as coaxadas lá pra beira do ribeirão. Vai comer no meu tempo de menino. Tá tudo diferente na roça. Olha o pobre aqui no mundo. É só de chuva e não é aquilo, avutando. Quero ditando que um dia o céu vai abrir e dividir o mundo no meio. E jogar os homibão trabalhador pra um lado, os mal vagabundo pro outro, jogado no meio do inferno. Mas acho que nesse mundo, meu Deus, isso nunca vai acontecer. Só no outro. Também. Tchau. Tchau, tchau.